Fala conosco o Marcelo Penegrini, secretário de Cultura e Turismo. Na noite desse sábado aqui a entrega da Reforma Estrutural do Teatro Municipal de Sertãozinho. É isso mesmo, Marcelo? Perfeito, Igor. Uma satisfação. A gente está entregando essa primeira parte da Reforma Estrutural visando o AVCB, Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro, do nosso Teatro Municipal, professora Maria Faria de Aguiar Adame. O objetivo, quando nós entramos na Secretaria em 2021, o teatro já se encontrava sem o atestado. Nós, por determinação do nosso prefeito, já contratamos o projeto arquitetônico específico e depois partimos para a licitação da obra. Essa obra foi concluída, aí nós já tivemos a mostra de teatro e nesse sábado nós tivemos a entrega simbólica com o descerramento da placa dessa primeira etapa. Temos mais duas etapas que já estão por vir. A primeira delas logo agora em janeiro, onde nós estaremos trocando todo o sistema de som e luz do teatro municipal. Já contratamos para o ano que vem a troca de todo o sistema de vara, peso, contrapeso, corda, aquela parte que fica suspensa, toda aquela vestimenta de palco, o projeto já está pronto e aí nós, então, licitaremos essa terceira parte. Então, primeira parte estrutural, segunda parte som e luz e a terceira parte toda aquela vestimenta de palco, aquela parte superior. Marcelo, além daqui do teatro municipal, a gente sabe que prédios outros que abrangem a tua secretaria, existem estudos também para que sejam realizadas reformas estruturais, porque a gente sabe que nos períodos anteriores foram feitas reformas mais no sentido de pintura, mas a parte estrutural também carece muito desse investimento. Existem estudos também para outras áreas, outros prédios da cidade da sua pasta? Com certeza, nós já estamos com a obra em curso do Museu Ferroviário, lá na Praça da Estação, anexo à Praça Elmo Favareto. Essa obra está prevista para ser entregue em junho de 2023, obra já licitada, no investimento de 650 mil do Estado de São Paulo e mais de um milhão e meio da Prefeitura, preservando aquele prédio estrutural que foi símbolo do nosso desenvolvimento, que é a Estação Mogiana, então isso já está em curso. Agora já estamos licitando, se não der tempo ainda, em dezembro, logo em janeiro, a recuperação do prédio da antiga biblioteca da doutora Antônio Furlan Júnior, ali na esquina, atrás da Igreja Matriz, na Praça 21 de Abril, lá vai abrigar a CATE, que é o Centro de Atendimento ao Turista, a Casa do Artesanato e também a Academia Sertanesina de Letras. Então lá nós já estamos, isso já está pronto e já está licitando. Também é um investimento de 650 mil do governo do Estado e mais 400 mil do município. Temos projetos ainda para o ano que vem para a gente fazer o Centro Cultural no bairro do Pati. Esse projeto já está pronto, então nós estamos aguardando o orçamento começar a rodar o ano que vem para, se Deus quiser, ainda em 2023, nós licitarmos esse prédio. Então a gente está fazendo toda essa parte estrutural nos prédios e dando uma devida ocupação para eles, para que eles fiquem conservados e úteis para a nossa população.